Beleza, Heitor está terminando de fazer sua refeição para descer para o aeroporto. Estamos atrasados, quase atrasados, quer ver? Deixa eu olhar as horas aqui. Temos 14 minutos. Aliás, 19 minutos. Heitor, não fale, coma. Não, cara. 5 minutos, eu vou começar a carribar agora. O que você quer, Heitor? Eu queria uma outra Coca-Cola, mas você pega esse aí. Depois a gente toma no aeroporto. Senta aí. Não, vá comer. Eu vou esperar você comer. Eu vou esperar que eu tenha um caro bar.